No Mãos à Obra de hoje, e porque estamos num quarto com um closet, vamos fazer um cabide para pendurar aquela roupa extra que quando chegamos a casa queremos pôr, ou não vamos pousar em qualquer lado, fica aqui pendurado e arrumado. É uma excelente ideia, pode ser, sim senhora. Então o que é que tu pensaste para aqui? Trouxe estes barrotes de La Merleu. Ok. Vamos fazer aqui nesta zona um barrote vertical, com 3 ou 4 braços, com este formato. O sal, isso de facto, da maneira como tu estás a transmitir, isso é muito simples de fazer, mesmo muito simples de fazer. Ótimo, ótimo. Vamos então fazer o seguinte, já sei que tu achaste os barrotes, o que é que eu vou fazer? Como tu queres isto na diagonal, eu vou cortar com um ângulo de 45 graus, pode ser? Portanto, vou fazer 1, 2, 3 ou 4 apêntices. 3, ficamos por 3. E isto é fixa à parede. É fixa à parede. Ótimo. Então lá para casa, vou fazer ver se percebem o que é que a gente vai fazer aqui. Este prumo é a espinha do orçal do cabido, e com outro prumo nós vamos fazer um corte, depois vais dizer qual é o comprimento que queres, em 45 graus. Vamos aplicar um deste lado, um deste e outro deste. E como é fixar à parede? Isto não ficar agarrado à parede, o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar aí deste barrote e vou cortar dois sacos da mesma grossura que este, fixa aqui e depois é só fixar à parede. E está feito. Está feito, muito simples. Então, mãos à obra? Bom, já temos uma peça cortada, o Gonçalo escolheu este ângulo e o que é que vamos fazer? Vamos cortar as três peças com o mesmo ângulo, que é para ficar uma coisa uniforme, não é? Os três iguais, não é? Bom, já temos os três braços fixados no prumo, para fazer de cabide, e agora vamos cortar os torolos que vamos por trás, para afastar da parede, não é? Sim. Qual é o comprimento que mais ou menos tu queres? Uns 7 ou 8 centímetros. 7 ou 8 centímetros? Está feito. Bom, já temos as peças todas cortadas e agora vamos ver onde é que tu queres os braços. e depois, em relação à altura também, vê lá, se está bom assim ou mais? Está ótimo. Está bom assim? Sim, esta altura está boa. Direta só um bocadinho. Ok. Vamos pôr aqui. Um aqui. Bom, já temos aqui a estrutura toda feita e vamos fazer o quê? Vamos juntar as peças todas e vamos utilizar o quê? Um parafuso sucessivamente comprido para atravessar as duas madeiras, mas não vamos fixar diretamente. temos que utilizar uma broca e essa broca tem que ser ligeiramente mais fina que o parafuso, de maneira a que quando a gente aplicar o parafuso, não rachar a madeira. É, Gonçalo, está bonito, não está? Bonito está, agora vamos ver se funciona. Achas mesmo? Pera lá, faça aqui força para ver o quê que é. Ah, trouxeste um casaco. Claro. Olha lá, então. Está perfeito. Está perfeito? Vamos pôr à parede. posso aplicar o forcido. Com toda a remoto posso que eu possa aplicá-lo? 仕dôme. acho que Pawel O pool Effect não tem cuidado para Tensei app, Força assim.